A 9 anos nascemos. Há 9 anos procurámos a cultura, a gente que nos orgulhamos. Há 9 anos promovemos e divulgamos a região, os saberes, os sabores, a música, os cantos e encantos que só um conselho consegue explicar. Dos eventos que realizámos, para num futuro darmos, em reportagem, do som à imagem que hoje nos enchem de orgulho estar na história deste povo. São imagens que nos ficam, reportagens emotivas e das ações que promovemos, dos eventos que visitámos, dos produtos que provámos, junto de quem mais gostamos. Meda de Mouros, assim nos viu nascer, pelo nome anteriormente, já atualizado recentemente para um projeto, Mouros TV. Da informação ao desporto e dança, que nos orgulhamos, os cliques que visualizamos, não se consegue explicar o carinho de todos vós, que nos levam até nós mais rigor no trabalho apresentado. Orgulhosamente continuamos a vestir a camisola, o nosso tempo que disponibilizamos para levar até a si uma tábua e região digital. Pelos gostos e maravilhas, pelos gostos e partilhas. Um obrigado para esse lado e para si, quem nos vê. Estejamos mais um ano. Obrigado. Mouros TV. Mouros TV. Mouros TV. Mouros TV. Mouros TV. Mouros TV. Mouros TV.